A Copa Sul-Americana começou a ser disputada a partir do ano de 2002, substituindo no calendário as extintas Copa América do Sul e Merco Norte, que tiveram no total 4 anos de duração. Desde então, muita coisa curiosa e que chamou atenção aconteceu na segunda competição mais importante da América do Sul, e nesse vídeo vamos listar as coisas que aconteceram apenas uma vez na história da Copa Sul-Americana. Em mais de 20 anos de história, em apenas uma única edição, a Copa Sul-Americana não contou com clubes do Brasil, e isso nada tem a ver com boicote, rebelião da CBF ou dos clubes, e sim por falta de espaço no calendário. A primeira edição em 2002 teve início tarde, começando a ser disputada apenas no dia 28 de agosto, e como os clubes estavam ocupados em outras competições no futebol brasileiro, ficou inviável a participação de clubes do nosso país na competição. Desta forma, essa foi a única edição da Copa Sul-Americana em que clubes do Brasil não marcaram presença, e na grande final se enfrentaram San Lorenzo contra o Atlético Nacional da Colômbia com os argentinos ficando com o título. Conforme já mencionado, a Copa Sul-Americana de 2002 não contou com a participação de clubes do Brasil pela falta de datas no calendário do segundo semestre, e na ocasião apenas 21 clubes marcaram presença, com o método de disputa sendo todo em mata-mata. Aquela curta edição teve um acontecimento que jamais se repetiu desde então, que foi o artilheiro máximo ter marcado apenas 4 gols durante a disputa. Três diferentes jogadores compartilharam a artilharia, sendo eles o meio-campista Gonzalo Galindo do Bolívar, que alcançou as semifinais, o centro-avante Pierre Huebaud do Nacional do Uruguai, que também alcançou as semis, e o atacante Rodrigo Astudilho, do campeão San Lorenzo. Muitos jogadores de diferentes países já foram artilheiros da Copa Sul-Americana, quase todos eles nascidos em nosso continente, mas em uma ocasião, um jogador que não nasceu na América do Sul, terminou como goleador máximo da Copa. O centro-avante Pierre Huebaud nasceu em Camarões, que fica no continente africano, e em 2002, quando tinha apenas 20 anos, ele defendeu a camisa do Nacional do Uruguai, que chegou nas semifinais, e acabou eliminado pelo Atlético Nacional. Os quatro gols que o fizeram o artilheiro compartilhado daquela edição foram marcados contra o Danúbio na primeira fase, dois contra o Alianza Lima nas quartas de final, e um nas semifinais contra o Atlético Nacional. Na Copa Sul-Americana existem alguns clubes que são os únicos de seus países que possuem o título da competição, e na segunda edição, em 2003, teve um campeão improvável e tratado como grande zebra na final. O Cienciano é até hoje o único time do Peru que conquistou a Copa Sul-Americana, e se não bastasse, o clube é também o único do país que possui título de caráter internacional em sua sala de troféus. A histórica conquista foi em 2003, e a trajetória teve início contra o Alianza Lima. Nas oitavas de final, o Cienciano despachou a Universidade Católica do Chile com 5x3 no agregado. Nas quartas, foi a vez de surpreender o bom time do Santos de Robinho e Diego. Nas semis, eliminou o Atlético Nacional com 3x1 no agregado. E na decisão, o ótimo time do River Plate, comandado por Manuel Pelegrini, com o Cienciano arrancando um empate em 3x3 na ida no Monumental de Nunes, e vencendo por 1x0 na volta com dois jogadores a menos no estádio Universidade San Agustin. Antigamente, era normal times do México participarem tanto da Copa Sul-Americana quanto da Copa Libertadores a convite da Comembol, com alguns conseguindo chegar na final, seja da Sula, seja da Liberta. Mas apenas uma única vez na história, um time fora do continente sul-americano conseguiu ser campeão. Em 2006, o Pachuca representou o México na disputa da Copa Sul-Americana juntamente com o Deportivo Toluca, e o clube estreou de cara na fase oitavas de final. Lá, duelou contra o Tolima, com a classificação sendo garantida, com 6x3 no agregado. Nas quartas de final, foi a vez de despachar o Lanús, com 5x2 no agregado. Nas semis, o adversário foi o Atlético Paranaense, e vencendo os dois jogos, o Pachuca avançou com facilidade. Na decisão, o adversário foi o colo-a-colo, com o primeiro jogo no México terminando 1x1, e com o segundo em pleno estádio nacional de Santiago, terminando 2x1 pro Pachuca. Não só times do México, como de outros países da CONCACAF também já foram convidados pela Comembol para participarem da Copa Sul-Americana. E na edição de 2006, tivemos pela primeira e única vez um time da Costa Rica entre os participantes. A Liga Deportiva Alaruelense, a convite da Comembol, estreou de cara na fase oitavas de final da Sula, e lá mediu forças contra o Colo-Colo. Logo no primeiro jogo em solo costarriquenho, uma sonora goleada de 4x0 pros chilenos, deixando a vaga praticamente impossível. Na volta em Santiago, a humilhação foi ainda maior, com o Alaruelense perdendo de 7x2, maior goleada daquela edição. Após essa desastrosa participação, nunca mais um time da Costa Rica quis jogar a Copa Sul-Americana. Além do Alaruelense e de vários times do México, um time dos Estados Unidos também já participou da Copa Sul-Americana, só que esse time aceitou disputar duas edições. O District of Columbia United, ou mais conhecido como DC United, disputou a Copa pela primeira vez em 2005, e estreando de cara nas oitavas de final, duelou contra a Universidade Católica do Chile. No primeiro jogo, empate de 1x1, e na volta em Santiago, vitória da Católica por 3x2. A outra participação foi na edição de 2007, quando o DC United estreou nas oitavas de final diante do Chivas Guadalajara. O primeiro jogo nos Estados Unidos terminou 2x1 pros mandantes, e na volta no México, vitória do Chivas por 1x0 e classificação garantida, graças à regra do gol marcado fora de casa. E também tivemos um time de Honduras participando de uma edição da Copa Sul-Americana, e isso foi na edição de 2008. Diferente do Alaruelense e do DC United, além de outros clubes mexicanos, o clube deportivo Motagua teve que estrear uma fase antes das oitavas, sendo ela a segunda, e o adversário foi o futuro campeão daquela edição, o Arsenal de Sarandi da Argentina. Logo no primeiro jogo em solo, o argentino goleada do Arsenal por 4x0, o que deixou a vaga na volta bastante difícil. Mesmo saindo na frente do marcador, o Deportivo Motagua acabou sofrendo a virada e perdeu de 2x1, e desde então nunca mais um time de Honduras aceitou disputar a Copa Sul-Americana. 39 clubes disputaram a Copa Sul-Americana de 2010, e o futebol brasileiro teve oito representantes, sendo eles o Havaí, o Atlético Mineiro, o Goiás, o Grêmio, o Grêmio Prudente, Antigo Barueri, o Palmeiras, o Santos e o Vitória. Desses, o que mais chegou longe foi o Goiás, e se tornou o primeiro e até hoje o único time da região centro-oeste a chegar numa final internacional. A estreia do Goiás foi diante do Grêmio, com a vaga sendo confirmada com 3x1 no agregado. Nas oitavas de final, diante do Penharol, vitória de 1x0 em Goiânia e derrota de 3x2 no Uruguai, com a vaga sendo garantida pelo critério do gol fora de casa. Nas quartas, o duelo doméstico contra o Havaí, com o Goiás avançando com 3x2 no agregado. E nas semis, outro duelo doméstico, dessa vez contra o Palmeiras, com mais uma vez o gol marcado fora de casa sendo determinante. Na decisão, o poderoso Independiente da Argentina, com o primeiro jogo em Goiânia terminando 2x0 e com o segundo em Avejaneda terminando 3x1. E se o gol fora de casa valesse na final, o Goiás seria campeão, mas como não valia, o 3x3 no agregado forçou as penalidades, onde o Independiente levou a melhor. Apenas uma vez na história, um time do Chile foi campeão da Copa Sul-Americana, e esse fato foi em 2011, quando a Universidade de Chile conquistou o título. Comandado por Jorge Sampaoli, o clube possuía em seu elenco muitos jogadores conhecidos e que passaram pelo futebol brasileiro, como o goleiro Johnny Herrera, o zagueiro Marcos Gonzalez, o lateral Eugênio Mena, o volante Charles Arangues e o atacante Eduardo Vargas. A trajetória teve início na primeira fase, quando despachou o Fênix do Uruguai. Na segunda fase, eliminou o Nacional também no Uruguai, vencendo os dois jogos. Nas oitavas de final, com extrema facilidade, eliminou o Flamengo de Ronaldinho e Vanderlei Luxemburgo, com direito à goleada de 4x0 no Rio de Janeiro. Nas quartas, com 5x1 no agregado, despachou o Arsenal de Sarandi. Nas semis, foi a vez de eliminar o bom time do Vasco, com 3x1 no agregado. E na grande final, o adversário foi a LDU, com o primeiro jogo em Quito terminando 1x0, e com o segundo em Santiago terminando 3x0. O grande nome e destaque do título invicto da Universidade Chile em 2011 foi o atacante Eduardo Vargas, que com 11 gols, 3 deles diante da LDU nas finais, se tornou o jogador que mais balançou as redes em uma única edição. Os 11 gols de Vargas foram distribuídos da seguinte forma. Ele fez 1 gol diante do Fênix na primeira fase, 2 contra o Nacional na segunda fase, 2 contra o Flamengo nas oitavas de final, 2 contra o Arsenal de Sarandi nas quartas de final, 1 contra o Vasco nas semis, e os 3 já mencionados nas finais contra a LDU. A edição de 2012 da Copa Sul-Americana teve alguns acontecimentos que jamais se repetiram desde então. O primeiro foi do campeão São Paulo ter confirmado o título sem a necessidade de disputar o segundo tempo da final contra o Tigre da Argentina no Morumbi. E um outro fato que também chamou a atenção, e que até hoje jamais se repetiu, foi que naquela edição, 5 diferentes jogadores terminaram empatados na artilharia, cada um deles tendo marcado 5 gols. O uruguaio Carlos Nunes precisou de 6 jogos pelo Liverpool de Montevideo para alcançar esse número. O meio campo chileno Michael Rios, a serviço da Universidade Católica, também precisou de 6 jogos para marcar 5 gols. O atacante colombiano Renteria precisou de 9 jogos a serviço do Milionários para marcar os 5 gols. O atacante brasileiro Fábio Renato, a serviço da LDU Loja do Equador, precisou de 6 jogos para alcançar esse número, e curiosamente todos os gols foram marcados contra o Monagas da Venezuela na primeira fase. E o meio atacante argentino Jonathan Fabro, vestindo a camisa do Serro Portenio, precisou de 8 jogos para alcançar os 5 gols. Guillermo Barros Esqueloto, nos tempos de jogador, fez história com a camisa do Boca Juniors, clube que defendeu durante 10 anos e conquistou inúmeros títulos. Esteve presente no bicampeonato da Copa Sul-Americana em 2004 e 2005, sendo titular na final de 2004 diante do Bolívar e saindo do banco na decisão de 2005 contra o Pumas do México. Esqueloto se aposentou do futebol em 2011, com a camisa do Geminásia e Esgrima, clube onde havia iniciado a carreira. Em 2012, um ano após se aposentar, ele inicia a trajetória como treinador, assumindo o comando técnico do Lanús. E no clube, em 2013, ele conquistou a Copa Sul-Americana em final diante da Ponte Preta, se tornando o primeiro e, até hoje, único futebolista que venceu a Sul-Americana tanto como jogador quanto como treinador. Na edição de 2015 da Copa Sul-Americana, o futebol brasileiro contou com oito representantes, sendo eles o Atlético Paranaense, Bahia, Brasília, Chatecoense, Goiás, Joinville, Ponte Preta e Sport. O Brasília ganhou o direito de disputar essa edição graças ao título da Copa Verde de 2014 ganha em cima do Paysandu. Mas um fato chamou a atenção nessa participação, já que o clube, em 2015, disputou a Sul-Americana sem estar presente em nenhuma divisão no Campeonato Brasileiro, algo único e jamais repetido na história da competição. O 100 Divisão Brasília estreou na segunda fase diante do Goiás, e com 2x0 no agregado surpreendeu o Esmeraldino. Nas oitavas e final, duelou contra o Atlético Paranaense, que vencendo por 1x0 em Curitiba, segurou 0x0 na capital federal e ficou com a vaga. O Brasília, até hoje, é o único clube do Distrito Federal que disputou a Copa Sul-Americana. Três diferentes times da Colômbia já chegaram nas finais da Copa Sul-Americana. O Atlético Nacional, finalista em 2002, 2014 e 2016, o Independiente Santa Fé e o Júnior Barranquilla. Apenas o Santa Fé foi quem não passou vergonha e conquistou o título, e esse fato foi em 2015, se tornando o primeiro e até hoje único da Colômbia a ostentar o troféu. O caminho até a glória teve início na primeira fase diante da LDU de loja do Equador, com o Santa Fé se classificando em seus domínios. Na segunda fase, com 2x1 no agregado, despachou o Nacional do Uruguai. Nas oitavas e final, com a ajuda do gol marcado fora de casa, despachou o Emelec. Nas quartas, foi a vez de eliminar o Independiente com 2x1 no agregado. Nas semis, também com a ajuda do gol marcado fora de casa, eliminou o Esportivo Lucênio do Paraguai. E em dois jogos pra lá de ruins contra o Huracan, que terminaram 0x0, o Santa Fé conquistou o título na disputa de pênaltis. Técnicos de diferentes nacionalidades na América do Sul já conquistaram a Copa Sul-Americana, a maioria desses técnicos sendo argentinos. Mas apenas uma vez na história da competição, o treinador campeão foi um europeu. Miguel Ángel Ramírez nasceu em Las Palmas, na Espanha, e trabalhando nas categorias de base do Independiente Del Valle desde 2018, ele assumiu o comando do time profissional em 2019 e conduziu o clube ao título da Copa Sul-Americana. Na grande final, o Ramírez e o Del Valle derrotaram o Colom da Argentina por 3x1 em final única realizada no Paraguai. O Brasil contou com sete representantes na edição de 2022 da Copa Sul-Americana, sendo eles o Atlético Goianiense, o Ceará, o Cuiabá, o Fluminense, que veio eliminado da fase prévia da Libertadores, o Internacional, o Santos e o São Paulo. O Fluminense nessa edição entrou para a história como sendo responsável pela maior goleada de todos os tempos da Copa Sul-Americana. Quando, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos, massacrou o Oriente Petroleiro da Bolívia por 10x1, e detalhe na casa do adversário. Os gols do time comandado por Fernando Diniz foram marcados por Germancano 3x, Matheus Martins também 3x, John Arias, Caio Paulista, Manuel e William Bigode. O gol de honra do pobre Oriente Petroleiro foi marcado por Sebastián Álvares. Nunca um time havia marcado 10 gols em um jogo da Sul-Americana, recorde que permanece até hoje. A Copa Sul-Americana a partir do ano de 2021 passou a contar com a fase de grupos, e desta forma o número de jogos das equipes aumentaram, embora a competitividade e jogos com pouca qualidade técnica se tornaram mais comuns. Em 2022, o Ceará, comandado pelo técnico Dorival Júnior, fez uma espetacular fase de grupos, vencendo todos os seis jogos que disputou no Grupo G, sendo o único clube até hoje na história da competição que avançou ao mata-mata com 100% de aproveitamento. Na primeira rodada, vitória de 2x1 para cima do Independiente no Castelão. Na segunda rodada, vitória de 2x0 sobre o Laguaira da Venezuela fora de casa. Na terceira rodada também fora de casa, vitória de 2x0 sobre o General Cabalheiro do Paraguai. Na quarta rodada, vitória de 3x0 sobre o Laguaira no Castelão. Na quinta rodada também no Castelão, um atropelo para cima do General Cabalheiro por 6x0. E fechando a belíssima fase de grupos, o Ceará, em visita à Avellaneda, derrotou o Independiente por 2x0. Após a saída de Dorival, o Ceará contratou Marquinhos Santos, que conduziu o clube até as quartas de final, quando acabou eliminado nos pênaltis pelo São Paulo. Desde o início da Copa Sul-Americana em 2002, muitos clubes do Nordeste já chegaram a disputar a competição pelo menos uma vez, mas apenas um clube da região na história conseguiu chegar na final. O Fortaleza, em 2023, esteve presente na Sul-Americana devido ter sido eliminado na terceira fase da Libertadores, e o Leão esteve presente no Grupo H quando avançou na liderança somando 15 pontos. Nas oitavas de final, o adversário foi o Libertado Paraguai, com o Fortaleza avançando com 2x1 no agregado. Nas quartas, com placar de 5x2 no agregado, o Fortaleza despachou o América Mineiro. Nas semis, o Leão duelou contra o Corinthians e, sem maiores dificuldades, despachou os paulistas. E na grande final disputada no Uruguai, o Fortaleza empatou em 1x1 no tempo normal contra a Experiente LDU, que nos pênaltis confirmou a taça. Bom, galera, ficou faltando alguma coisa que tenha acontecido apenas uma vez na história da Sul-Americana? Então comenta aí embaixo. Não esquece também de deixar o seu like no vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho